Se eu assinar, a chave da casa já vai de lá agora, já pode, já é minha, é sua agora. Já é da minha mãe, já é nossa, já é. Gente, olha, obrigado a Deus, mas eu não gosto, assinou, meu Deus. Mãe, essa aqui é sua nova casa. Vocês não gostaram não? Eu gostei. E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Adahort, é o seguinte, rapaziada, hoje a gente vai pegar o quê? A chave da casa nova. Aê, mano, esse vídeo aqui, mano, vai ser o vídeo que a gente vai pegar a chave da casa nova. Que é essa casa aqui, rapaziada. Mano, é o seguinte, eu acabei de visitar essa casa, tá ligado? Pra mim, alugar pros meus pais. E é o seguinte, se tudo der certo, com contrato, mano, com tudo, papelada, dinheirinho. É mais importante. Coisa boa, coisa boa, dinheirinho. Mano, se tudo der certo, a gente vai assinar o contrato agora. E já vai sair com a chave na mão nesse vídeo agora, rapaziada. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai poder fazer o churrasco hoje, já. Hoje, hoje. Já pode pegar a chave de a nossa, já tudo... Vamos pegar, vamos, vamos, vamos lançar a carne hoje. Eu vou pagar a carne hoje. Nossa, moleque. Mano, o bagulho vai ser o seguinte. Então, mano, tamo indo na imobiliária agora. Mano, resolver toda a parte da documentação, parte de chave e tudo mais. E, mano, amém. Deixa eu ser um amém aqui nos comentários, rapaziada. Que vai dar certo essa casa pros meus pais. Mano, sem mais enrolação, vou pegar meu carro. E vamos partir pra imobiliária, mano. Bom, rapaziadinha, é o seguinte, mano. Estou aqui no site da Blaze. O que que é o site da Blaze, mano? É um site onde você pode jogar e ganhar uma renda extra. Mano, de uma maneira muito da hora, tá ligado? Lembrando que o site da Blaze é só pra maiores de 18 anos, tá bom, rapaziada? Tô aqui no site e vou explicar pra vocês como que faz o grande depósito nele. Mano, você vai clicar aqui em depositar. Vai ter todos esses métodos pra você fazer o seu depósito. E ter o dinheiro na sua banca pra você começar a jogar, tá bom? Mano, o modo mais rápido é o Pix. O Pix cai na hora, mas também tem outros métodos. Tem Visa, tem Mastercard, tem PicPay, tem transferência bancária. Bom, etc. Tem vários meios de pagamento aqui pra você começar a jogar aqui no site da Blaze. Lembrando que é dinheiro real. E o dinheiro que você ganha é real também. Então não precisa colocar um valor absurdamente grande, tá bom, gente? É só pra você jogar e se divertir e sim fazer uma grana extra, demorou? Não vai colocar aquela quantia que você precisa aí no final do mês. Pega um dinheiro que você não tá usando e joga e vai se divertir, que é muito massa, mano. Eu vou mostrar pra vocês os modos de jogo que tem. Esse aqui é o modo Crash. Tá vendo esse gráfico subindo? Você tem que retirar o seu dinheiro antes do jogo crashar. E esse número subindo aqui, ó, é um multiplicador. Por exemplo, agora crashou no 17.5. Bom, coloquei quentinho aqui na quantia. E agora, mano, eu tenho que retirar o meu dinheiro antes do jogo crashar. Ó, tá no 1.3. Vou deixar ela até 1.8. Vai, 1.8. 1.8, tirei. Eu tirei bem na hora que é crashar, rapaziada. Foi bem na hora. Eu tirei. Mano, que isso? Mano, foi quase. Vai, eu vou mais uma vez. Vai, tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Aí eu vou tirar. Eu vou tirar, eu vou tirar. Não posso perder, vai. Tirei. Rapaziada, ganhei aqui 900 reais e de lucro foi 405. Esse aqui é o modo crash, tá bom, rapaziada? Bom, rapaziada, agora entrei aqui no modo mines. O que é o modo mines? Gente, é como se fosse um campo minado, tá bom? Ó, aqui é onde você coloca a sua quantia. Eu vou colocar mil reais. E aqui é a quantia de minas que você quer jogar. Por exemplo, aqui tem vários quadradinhos, tá vendo? Dentro desses quadradinhos, você vai colocar as minas. Quanto mais mina tiver, mais vai ser o multiplicador de quando você achar diamante. Eu gosto sempre, tipo, de ter quatro minas. Porque daí eu consigo achar bastante diamante. Você entendeu a lógica do jogo? Você não pode pegar minas e sim diamante. Vambora. Bom, começamos aqui. Bora. Mano, eu tenho que achar diamante. Já foi dois. Tô com 1.300. Já foi três. 1.600. 4.972. Tá bom, tá bom. Ó, não pode ser ganancioso, rapaziada. Porque você vai clicando no diamante, vai aparecendo, vai subindo dinheiro. Mas se você apertar numa bomba, você perde tudo, tá? Então, mano, não pode. Não pode ser ganancioso. Gente, finalizando então a minha banca com 5.175 reais. Cê tá louco, mano. Bastante grana. E, mano, já vem pra vez, rapaziada. Aqui na tela tá aparecendo o meu cupom de bônus, rapaziada. Usa ele. Porque as novas contas que for criada com esse bônus vai ter 10 giros grátis no Crash Double e Minus. E também quando você colocar o seu dinheiro, tipo, 50, você ganha mais 50 reais de bônus, tá ligado? E você coloca, tipo, 100, você ganha mais 100 reais de bônus. E isso vai até mil reais. Gente, é muito bom, hein? Então usa, mano, pra você entrar aqui na Blaze. Afiadíssimo, demorou? Cê curtiu a Blaze, mano? Bora lá e partiu pro vídeo. Sem mais enrolação, vou pegar meu carro e vamos partir pra imobiliária, mano. De verdade mesmo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, rapaziada, e não tá entendendo nada do que tá acontecendo aqui, é o seguinte. Essa casa não vai ser pra mim, não vai ser eu e meus amigos morando. Mano, vai ser pros meus pais. É isso mesmo, mano. Essa casa eu vou pegar pros meus pais morar, juntamente com a minha irmã e meu irmão. E eu tô muito feliz em poder realizar esse sonho pra minha família, tá ligado? Então, gente, eu acho que essa aqui vai ser a nova casa dos meus pais. Mano, basta dar certo. E como eu sei que a palavra tem muito poder, mano, já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. A gente pisou com o pé direito, lembra? A gente pisou com o pé direito nessa casa e a gente tá, tipo, muito animado com essa casa. Rapaziada. Se der certo, eu vou chorar. Não, já deu certo. Já deu certo, rapaziada. Vocês não tão entendendo. Mano, essa casa vai ser a casa dos sonhos dos meus pais, mano. Eu tô sentindo isso. Morzinho do céu. Sério, mor. E essa casa é do jeito que a mãe quer e o pai quer, juro. É, né? É do jeitinho. Tipo, tem tudo aqui. Os quartos, a piscina, do jeito, o tamanho, tudo que a gente quer. E há um lugar que é ótimo. E tem muita cama. O lugar é muito seguro. Tipo, o pai vai amar isso. Falou tudo, Tita. Falou tudo. Falou tudo. Mor, quer falar alguma coisa? Mor, eu já falei o que eu tinha pra falar, né? O que acontece é que... É, tipo assim, retribuindo o que os nossos pais fizeram, não tem o que falar. Não tem preço, né, amor? Não tem preço. E eu sei, tipo assim, se fosse uma casinha de madeira pequena ali, nossos pais iam ser tão gratos quanto se fosse uma casona desse jeito. Isso mesmo. Então, tipo assim, é muito foda, mano, realizar um sonho desse. É o meu sonho também. E amém que vai dar certo, amor. Amém, amor. Amém. Mano, vai dar tudo certo, rapaziada. Tenho fé, mano. Vai dar tudo certo, juro. Nossa, mano, do céu. É mó legal, tipo, se você dá essa casa mesmo, oficial pra mãe. Sim. Tudo que ela fez pra você, nossa, vai ser... Não, vai ser brabíssimo. Tudo é do seu nome, amor. Tudo é do seu pai. Tá tudo no nome do pai. Só dá uma assinadinha. Mano, hoje vai dar tudo certo, rapaziada. Olha, eu já amei. Eu falei tudo no outro vídeo, mano. Falei no vídeo passado que eu já amei aonde você chega e consegue colocar o carro lá perto da piscina, tá ligado? Mano, que... Olha, tem várias vagas. Mano, eu já gostei dessa casa também que tem várias vagas. Tem vários quartos. Os quartos são grandes. Tem duas banheiras. Mano, tem um salão de festa lá em cima. Muito grande, tipo, uma sala de jogos, tá ligado? Olha o tamanho desse quintalzão. Velho, vai ser muito massa essa casa. Eu tenho certeza que vai. Mas, mano, eu já falei tudo isso no outro vídeo. É que eu tô muito empolgado, gente. Vocês não estão entendendo a empolgação que eu tô com essa casa aqui. Ela tem que dar certo. Ela já deu certo. Vamos lá assinar? Vamos lá. E vamos lá pegar a chave da casa que vai ser nossa. Ai, meu Deus, vamos. Vai ser da nossa família. Vamos, vamos. Diriche esse carro logo, menino. Vamos. 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 Gente, hoje eu já vou lá e... Já que eu vou. Mano, eu já saí daqui da frente de casa. Eu queria mostrar muito pra vocês como que a frente dela é muito, muito, muito bonita. Mano, que casona. Se minha mãe vier aqui, ela não vai acreditar que é dela, tá ligado? Não vai, mano. Ela não vai acreditar que é dela, um bagulho desse. Vamos seguir ele até a imobiliária agora. Seja que Deus quiser que vai dar certo. Tá ligado? É só assinar, amor. É só passar no nome. É só, tipo, ter a graninha. Eles têm que comprovar que eu não vou dar mim na missão. Tá ligado? E eu não vou dar mim com meus pais. É por isso que eu não peguei uma casa de 30 mil. Eu peguei uma casa de 10. Eu tentei que pagar o aluguel certinho. Ai, meu Deus. Vai dar tudo certo, gente. Amém. Vai dar. Vai já. Já deu. Uh! Tô animado. Bora. Rapaziadinha, chegamos. Mano. Coisa chique aqui, hein? Gostei. Gosto de coisa chique. Bonita aqui, hein? Chegamos, pai. É agora. É agora. Agora. Bora lá. Bora. Mano. Já dá certo, já dá certo. Já tô vendo aqui. Já deu certo. Já tá dando, senhor. Já deu. Bora, bora, bora. Olá. Oi, gente. Tudo bom? Já deu. Mas já dá certo, já. Já deu? Ele falou que já deu certo, já. Já deu, já, filho. Pode chegar pra cá. É aqui que a gente faz acontecer. É aqui? Vocês que realizam o sonho da rapaziadinha, tudo? Tudo bom? Ai, gente. Tô nervoso. Senta aí. Ó, que legal aqui, hein? Ó. Eu vou sentar aqui nesse outro lugar. Vai pagar ou vamos pegar uma foto? Um joazquinho? Não, um joazquinho. Ele que maluco vai pagar? Já tá escondido. Vou ali preparar a documentação. Aguenta um pouquinho aí e já a gente conversa. Fechou. Beleza. Nossa, que legal, hein? Você tá nervoso. Eu tô muito nervoso. Que coisa boa. Gostei que esse lugar aqui. Gostei nos papéis. E é isso aí. Nossa, parece verdade. Fala com esse meu papéis. Gostei nos papéis e as coisas importantes da vida. Olha lá. Olha, fala. Vamos lá. Deixa eu esperar ainda. Rapaziadinha, ele pegou uma coquinha pra mim. Nossa, eu tô me sentindo naquelas mesas de reuniões, daqueles patrão, sabe? Coisa boa. Ai, ai, ai. E aí? O que você manda? Fala pra mim. Agora é a parte burocrática, rapaziada. Eu poderia não gravar, mas eu acho que tem bastante gente que tem curiosidade em como faz alugo uma casa. Então, eu vou deixar você falar pra... Eu não sei. Eu quero que você fala. Fala aí. Você tá aí, então. Fala. Não, é o seguinte. Como você é um cliente nosso aí, a gente já tinha deixado aprovado alguns imóveis pra você, no perfil que você não tinha me pedido, os valores, pra deixar aprovado. Essas três casas que eu te mostrei hoje, elas já estavam aprovadas. Se você gostasse de alguma, era só um sinal. Eu vou clicar, eu venho, já tinha preparado toda a documentação, era só dar um acete e fazer todo o processo, que eu faço tudo pela internet. Então, como você gostou dessa última casa, eu já tinha preparado todos os documentos. Aqui já tá um contrato, meu amigo. Nossa. Essa é a chave? É a chave do controle. Nossa. Olha aqui, rapaziada. Então, meu amigo, aqui já tá um contrato, só faltando seu autógrafo. Mentira. Verdade, velho. Já deixei tudo pronto. Mete essa caneta aí. Já tá certo? Certo, velho. Se eu assinar isso aqui, se eu assinar a chave da casa, já pode ir lá agora. Já pode ir, já é minha. É sua agora. Já é da minha mãe, já é nossa. Já é. Gente, olha. Obrigado, Deus. Por mais um ano. Agora, a senhora. Meu Deus. É isso? Parabéns. 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 Vê, daí agora marcha. Mete o marcha e faz o churrasco. Faz o churrasquinho e já era. Já era. Rapaziada do céu, assinei o contrato e a chave da casa nova está aqui, mano, na minha mão. Cê tá doido, véi. Cê tá maluco. O que que é isso? Ah, tem um presentinho de churrasco, peraí. O quê? Tem um presentinho de churrasquinho. Cê viu, Tito? Eu ia fazer choque, juro. Não, eu também. Cê tá louco. Ó. Ó. Chega pra nossa estourada. Chama, filho. Mulherzinha. Chama o culher da barreta. Mano. Só encher de cerveja. E marcha. Mexe e marcha, pai. Rapaziadinha, vamos voltar na casa agora. Tô com a chave na mão. E agora, amor? Partimos. Nossa, segura aqui, beijo. Meu Deus, mano. Não precisa pegar as coisas. Mano, eu tô nervoso, rapaziada. Vocês não fazem ideia. Esse aqui é seu? Esse aqui é o levo pra mim? Pode ir mais. E a coquinha? Pode ir lá também. E o copo também? Não, copo não. Mano, não tô acreditando, gente. Fala aí, tem que agradecer muito esse Deus aí. Juro. Sempre tem que acreditar que você sempre vai conseguir, rapaziada. Eu acredito em você, sabe por quê? Porque quando foi a minha vez, ninguém acreditava, tá ligado? A minha vez, tipo, vou falar, mano, tá louco? Vou ficar gravando vídeo. Você não vai conseguir nada disso aí, não. E se eu conseguir, mano, eu que não tinha nada pra dar certo, não tinha o que dar certo, tá ligado? Só um doido que, tipo, começou a gravar vídeo com os amigos e esses tals videozinhos da internet, do YouTube aí, deu certo, tá ligado? Então, por que você não faz dar certo também? Eu fiz, mano. É uma coisa que é de você, tá ligado? Você não tem que ouvir ninguém. Você tem que ouvir a sua consciência e você fazer dar certo. Mano, isso aqui que eu tô fazendo hoje não é por mim, tá ligado? É pela minha família. Depois de muito tempo fazendo pra mim, pra provar pra todo mundo que eu conseguia, eu tô provando mais uma vez, só que dessa vez eu não tô fazendo pra mim. Tô fazendo pra minha família, tá ligado? Então, isso aqui hoje é uma conquista. A casa, mano, é uma coisa que simboliza a união, tá ligado? União de família. É um larga, é uma coisa boa, tá ligado? É uma coisa que você, tipo, quer colocar as pessoas pra próxima de você. Então, eu tenho certeza que é muito mais que um carro. Eu tenho certeza que é muito mais, tipo, que várias outras coisas de bem materiais, ligado? Carro, moto, jet ski. Tipo, coisas úteis à vida, tá ligado? Eu acho que casa é uma coisa muito importante. Eu tenho certeza que você fosse pegar, por exemplo, pra comprar um carro do ano hoje. Quanto que você pagaria de parcela hoje num carro do ano? Uns 4 mil reais. Um carro do ano. Exatamente, uns 4 mil. Rapaziada, quando eu comprei meu Camaro, mano, eu pagava 4 mil de parcela no meu Camaro. 4 mil eu pagava e eu andava de Camaro. Só que eu só tinha aquilo. Hoje eu vou pagar 10 mil reais na casa dos meus pais e eu, tipo, não vou estar comprando um carro do ano pra mim, tá ligado? Vou estar comprando um bagulho pra minha família. Então, eu acho que é isso que é o ponto. Isso que eu acho que é a chave, tá ligado? Eu acho que isso aí é uma coisa legal. Chegou a hora de eu dar casa nova com meus pais e eu tô muito feliz com isso, tá ligado? O dia dele chegou. Chegou. Quero conhecer a vocês, mano, que também sempre esteve comigo, tá ligado? Melhor e no pior momento. Eu sei que vocês sempre me entenderam. Eu sempre fui muito transparente com vocês e eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem aí no mundão. Porque eu não sou diferente de vocês, tá ligado? Eu sou a mesma pessoa. Eu acho que é por isso que a gente se conecta tanto. Eu acho que eu consigo falar a mesma língua que vocês, tá ligado? Eu não fico muito de... Eu chego, falo o que acontece. Se deu errado, eu falo. Se não deu errado, eu vivo a minha vida do jeito que eu acho que tem que ser. Na transparência, na lealdade, na amizade. Porque eu acho que você querer passar alguém pra trás, um amigo, um parente, só vai fazer você cair pra trás e de volta, tá ligado? Então, eu acho que minha palavra foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora vamos lá gostar. Casa, Tita? Vamos. Vamos? Vamos. Deixa eu ir um pouco. Te amo. Gostou, amor? Gostei, amor. Parabéns. Vamos lá, então? Vamos. Partindo. Obrigado, velho. De verdade mesmo. De verdade mesmo, ó. Gente, você quer ver aqui, mano? Que emoção. Eu acho que na hora que minha mãe ver a casa, eu vou desabastrar. E aí? Aqui eu tô me segurando. Aqui, oi, tá bem de mim. Meu amigo do céu. Vamos? Segura o contrato. Que eu vou tomar um olhinho de sacoca. Que é essa que eu choro. Bora. Bom, rapaziadinha. Partiu, então, pra casa nova? Partiu. Vamos partir pra casa nova? Mano, partiu casa nova, rapaziada. Você tá maluco, mano. Casa nova. Segura, amor. Segura a rapaziadinha. Segura a rapaziadinha. Mano do céu. O que que é isso? Mano, coisas estão prestes a vir. Como que a gente vai pra ir pra casa nova daqui? É ir reto pra lá, tudo e desce, né? Não sei. Eu também não. Mano, vamos partir pra casa nova. Ah, moço, deixa eu passar a pavor. Obrigado. Mano, você tá louco. Bora pra casa nova, rapaziada. Por quê? Olha que eu esteio no meu bolso. Nossa, mano. A chave da casa. Amor do céu. Nossa, amorzinho do céu. Ó, Tita. Eita, foi. Eita, foi. Ai, gostei, hein? Mano, tá aqui comigo. E bora. E rapaziadinha, chegamos aonde? 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 Na nossa nova casa. Mano, dá um beijo, hein? Ai, dá um meio. Rapaziadinha, então, mano, é a oficial. Mano, estou com a chave nova da casa. Essa aqui é a nossa nova casa, mano. É a nova casa dos meus pais. Mano, você tá maluco? O que que é isso? Mano, a gente saiu daqui, assinou o contrato. Mano, pegou a chave em mãos e agora estamos aqui, rapaziada. E pra cama morar, mano, eu vou fazer o seguinte. Um mega videoclipe dessa casa incrível que eu vou ainda mostrar pros meus pais. Mano, eu não sei ainda como que eu vou fazer essa proeza. Eu não sei como que eu vou falar. Mãe, vem aqui com um pouquinho de olhos vendados pra mim te mostrar uma coisa legal que eu comprei. Tá ligado? Eu não sei como que eu faço isso. Ó, eu não sei o que eu faço. Se eu chego com a mãe com o olho vendado e mostro a casa pra ela. Ou se eu chego pra mãe, dou o contrato na mão dela, dou a chave da casa. Aí você não vai entender nada. E ela vai ficar com cara de você entender nada. Tipo, o que que eu faço? Eu acho mais legal assim. Aí depois você traz ela pra mostrar a casa, sabe? Ah, eu já sei que você podia fazer, ó. Você podia fazer o quê? Você podia fazer desse jeito. Entregar o papel. Aí você vai falar assim, mãe, eu tenho uma surpresa pra você. Aí você vem dela, traz ela aqui. Pera esse pouco que eu falei. Amor, você tem que deixar assim, ó. Vai ser, aí ela vai tipo, nossa, o que é isso, meu? Aí dentro você vai colocar o papel, tipo assim, parabéns, mãe. Sabe? Aí eu faço assim, eu te amo. Aí você joga a chave, ela vai ficar tipo, ahn? Oi, que isso, cara. Aí depois, mansão. Viu como você me imitou? Não, eu falei primeiro. Mano, ó. Deixa suas sugestões aí, rapaziada. No comentário, mano. O que eu devo fazer com ela? Eu sei que vocês... Mano, vocês pensam melhor que eu. É... Quando eu dei um fuço pro carro da Nath, várias pessoas falaram pra mim colocar seu carro no guindaste. Tipo, pra trolar, fazer alguma coisa do tipo. Tipo, fingindo que eu ia capotar o carro pra depois dar. Ou fingir ir na loja com você falando que... Nossa, eles são penebrosos, né? É, então, o povo... Tô, né? O povo, eles têm uns pensamentos, mas... Eles vão além. O povo falou pra pegar um outro cara e deixar ele andando na rua com o seu carro pra... Pra falar que já tava vendido. Eu ia ficar, tipo... Em choque. Por que que meu carro tá limpo? Nossa, vocês são bons. É, eles são bons. Mano, eu juro. Vocês têm uns pensamentos, tipo, muito massa, tá ligado? Por isso que eu quero que vocês deixem nos comentários aí como que eu faço essa surpresa pra minha mãe. Porque de verdade mesmo, eu quero inventar uma desculpa. Eu venho dar ela. Aí eu consigo trazer o carro aqui dentro, tá ligado? E abrir o olho da minha mãe. Assim, ó. Mãe, essa é sua casa nova, tá ligado? Mano, é isso que eu queria fazer. Tipo assim, é o clássico, mas, mano, é muito massa, tá ligado? É muito massa. Gente, o que que vocês acham? Porque essa... Essa aqui, ó. Gente. Eu gostei tanto de fazer isso aqui com vocês, ó. Vocês não tão vendo nada, ó. Mãe, essa aqui é sua nova casa. Uuuu! Vocês não gostaram, não? Eu gostei. Vocês não gostaram? Eu gostei. Foi legal, né? Ó, vem aqui, vem na câmera. Só pra vocês verem, ó. Quer fazer, Tita? Quer fazer? Ó. Ó, faz você. Coloca... Vem pra cá, vem mais pra trás. Vem mais pra trás. É, eu tô com a câmera, gente. Vai. Coloca a mão. Oi. E fala assim, mãe, essa é sua nova casa. Mãe, essa é sua nova casa. Alá, 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 alá. Viu? Não foi legal? Não foi legal? Não. Tô louco, foi legal pra caramba, eu gostei. Gente, é isso. Mano, essa aqui é a nova casa da minha mãe. E, mano, vamos fazer o videoclipzão? Bora, bora. Bora, eu quero fazer. Então, bora. Então, vai. Então, gente, é o seguinte. Em 3, 2, 1... Essa aqui, ó, é a nova casa dos meus pais, meu parceiro. É a nova casa dos meus pais, meu parceiro. É a nova casa dos meus pais, meu parceiro. É a nova casa dos meus pais. É a nova casa dos meus pais. É, rapaziadinha, videoclipe finalizado, mano. Eu espero muito que vocês tenham gostado. De verdade, o meu editor dominou nesse videoclipe. E de verdade mesmo, tô muito feliz, muito realizado com essa nova conquista que eu consegui dar pros meus pais. Mano, nunca foi ostentação isso aqui. É humildade, trabalho, perseverança, tá ligado? Isso aqui é pra mostrar pra todo mundo que você também pode. Eu consegui, eu sei que você também pode, tá ligado? Eu não sou diferente de ninguém. E é isso, mano. Vou gravar mais vídeos depois aqui, arrumando tudo isso. Fazendo a surpresa pra minha mãe. Hoje foi o dia, mano, que eu consegui pegar a chave da casa, tá ligado? Então, mano, já tô muito feliz. Já dei um grande passo hoje. Amanhã é um novo dia. Quero, mano, passar a primeira noite nessa casa aqui agora, tá ligado? Quero ligar pros meus amigos. Falando que eu consegui, tá ligado? Uma casa nova com meus pais. É, eles tão viajando agora. Eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois da viagem. Tô um pouquinho perdido no cronograma deles. Só que, nesse exato momento, meus amigos tão viajando pra viagem do líder. Que eu não consegui fazer por causa que eu tava vendo essa casa pros meus pais. Mano, a viagem do líder do Gui vai ser incrível. Incrível, incrível. Gui, meus parabéns. E de novo, neguinho. Me desculpa não ter podido ir na viagem do líder. Eu queria muito ter ido. Só que, mano, olha o que eu consegui pra minha família, mano. Olha aqui. Eu sei que meus amigos não vão ficar chateados comigo porque eu não consegui nessa viagem. Porque foi por um bem maior, tá ligado? Foi uma casa pros meus coroas. Então, mano, já tô muito, muito feliz que deu certo. Eu tenho certeza que meus amigos vão ficar muito mais felizes ainda. Quando eles descobri que eu consegui uma casa pros meus pais. E é isso. Vamos partir embora. Porque, mano, tem muita coisa pra se fazer agora. Eu quero contar pros meus pais. Quero contar pros meus amigos. Eu quero comprar coisa pra essa casa. Eu quero passar a primeira noite aqui. Eu já quero, ó. Vai ter desafio. Dos quartos. Então, já tem que ir atrás do escrutório mecânico. Eu vou ficar com o terceiro quarto. Não vai ficar com o terceiro quarto coisa nenhuma, não. Porque eu vou plotar todo aquele quarto. Você pensa que ele tá de rosinha e vai ser seu? Não, 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 não. Vou falar pro coronado plotar de outra cor ali. Vai ser meu aqui. Quarto maior, filho. Não, 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 não. Ó, de verdade mesmo. Amor, muito obrigado por ter ficado comigo. Imagina, amor. Hoje, gente, a gente nem almoçou. A gente acordou. Não comeu nada até agora, né? Não comeu nada. Com família. Não, nada, gente. Juro. A gente passou num posto e comprou, tipo, um salgado e um suquinho. Mas, mano, hoje a gente ficou o dia inteiro. A gente viu três casas e deu certo. Tá feliz, amor? Tô muito feliz, amor. E eu tô torcendo pra você pegar o quarto 3, tá bom? Pra gente ficar lá. Pra gente dormir junto lá. Múr, você vai me ajudar a ganhar o quarto 3 na batalha de quarto? Com certeza, amor. Com certeza. Gente, olha, esse vídeo aqui... Aí, eu vou dar um tapa na cabeça de vocês. Não, 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 não. Ó, pega a chave de casa que não vai ter que fechar essa aqui. Ah, essas chaves acesas. Não é que vai pagar a conta aqui, cara. Paga lá, Tito. Ah, não. Vai pagar... Não, 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 não.